E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo no nosso canal. Parece que é noite, mas não é noite, gente, é dia, é nove horas da manhã. Agora está começando a minha rotina com a nossa princesinha Jade. Hoje a gente está fazendo três meses e hoje eu resolvi gravar o dia inteiro. Que hoje, né, a gente tira as fotos dela, tudo. E agora a gente está dando banho negro. Eu vou mostrar para vocês. A gente não viu, né? Eu estou dando banho nela. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou dando banho nela. Vem para cá. Eu deixei ela um pouquinho brincando com uma água. E deixei ela um pouquinho brincando com água. Foi o jeito da cabeça dela. Aí, quando ela já está bem brincadinha, aí eu dou banho nela. Ela gosta de água e a água está gostosinha. Eu deixo ela um pouquinho e depois vou e dou banho nela. Acabei de dar o banho no bebezinho. Não é, filha? Agora a mamãezinha vai trocar este neném. Então, meus amores, bebezinho limpo. Barriguinha cheia. Roupinha vestida, mas podem... É para foto essa roupa, mas eu vou tirar esse bodezinho. Que não tem nada a ver com a roupa. Mas eu coloquei para ela não ficar com as coxinhas de fora. Agora ela vai tirar o cochilinho dela. E eu vou tomar café, que eu estou morrendo de fome. Já são... Já são 9h53. Ainda não tomei café. Agora eu vou tomar café. Depois que eu tomar café, eu vou tomar banho. Aí eu vou arrumar a casa. Porque eu tenho que tomar banho primeiro. Se não, eu não consigo fazer nada. Agora está quase em missão impossível ter a foto de Jade. Porque em questão de segundos que ela está lá em cima dos travesseiros que eu coloquei aqui. Já está assim. Sem tiara. Cheia fora da cabeça. Né? Aí você gosta. Você acha graça, né? Aí você acha graça, né? Mulher. Mulher. Então, meus amores, está sim o cenário para a foto de Jade. É, eu peguei um lençol preto e branco. Ela está de preto. Está aqui. E... Eu usei uma cadeira. Um ventilador. E a banheira de Jade para fazer esse cenário. Coloquei bem em frente a janela. E agora eu vou tentar tirar a foto. Porque, graças a Deus, não fica mais quieta, neninho da mamãe. Não fica mais quieta. No final do vídeo, eu vou colocar umas fotos. Para vocês verem como ficou o resultado das fotos. A interação do nosso dia hoje é terça-feira. No dia seguinte, já vamos ver a praia de última hora. Na vida do Côndo, hein? Jade está ali mais de um ano. Está indo para a praia pela primeira vez. Daqui a pouco eu vou molhar os pés naquele negócio. Molhar os pezinhos na água, mamãe. Então, amores. Nós estamos aqui. Já está ali dormindo. Eu estou aqui com mais de água. O Júnior foi ali molhar os anfa na água. A gente está aqui. Acabamos de comer. Eu comi um pastelzinho. Eu tenho esse tomado um caldinho. Jade dorme. Porque a vida dela é só comer e dormir. É isso aí. Mostra aí a praia aí. Essa praia aí tem uma história aí. Ponte o grande, hein? Essa praia aí, um rapaz saiu para pescar. Lá no alto mar, conseguiu laçar um tubarão. E aí, lutou, lutou com esse tubarão para trazer para aqui. Desceu do barco, lutou no tubarão e chegou aqui na beira da praia. Todo mundo chegou junto. E aí, pegaram esse tubarão e tudo saiu para fora. O tubarão estava na faixa de uns 12 metros. E aí, isso aqui foi uma festança. O tubarão morreu esses dias. Teve uma verdose aí. Morreu na hora. Dava alguma coisa de errado ao tubarão. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem ver umas fotos da princesinha Jade, vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dela. Princesa Jade. Vou deixar tudo direitinho aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aquele like. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Se inscreve no canal para ajudar no crescimento do nosso canal. Que a gente falta isso aqui, ó. Para completar mil inscritos. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.